That's me, your English teacher, Teacher Paul, aqui na Escola Ativa, para falar com os meus pequenos do quinto ano dessas já nossas conhecidas short video classes, recording, né? Aulas gravadas pequenas, no caso, as you can see, a matéria é em inglês, e eu estou falando com o meu pessoal do quinto ano agora, ok? Da Escola Ativa, eu já estou com a page em questão aqui, at hands, so please take your book and open it, na unidade 13, which page is, cuja página é a página 104, claro, cada unidade traz um título referente ao que a gente vai estudar, e nesse caso aqui, do quinto ano, nós temos, I'm reading, and you, ó, I am reading, o am ficou contraído aqui com o sujeito, é bem comum isso no inglês, tá? Essa virgulazinha que vai lá em cima da letra se chama apóstrofo, nome feio, né? Apóstrofo, alguns até chamam de apóstrofe, é essa vírgula quando é feita em cima da letra, como aqui. O que tem ali é uma palavra que está contraída com o sujeito que é I, é I am, ficou I am. Então, é legal a gente lembrar bem de como é que a frase está construída, porque a gente vai dar ênfase a esta forma de falar no inglês, ó, se chama presente contínuos, é quando a gente fala que algo está acontecendo agora, ó, algo está acontecendo agora. Então, tem o sujeito, eu estou dando aula, basicamente são três coisas que você tem que escrever no present contínuos, o sujeito, logo depois do verbo to be no presente, is, are, or, and, e o verbo principal vai com ing, assim você demonstra que a ação está acontecendo agora. Eu estou estudando agora, I am studying now, present contínuos, I am reading, and you, eu estou lendo, e você? Através dos nossos personagens, a gente vai, né, amarrar melhor esse tempo verbal que é o present contínuos, onde as pessoas vão estar perguntando umas para as outras, o que você está fazendo da pessoa? Eu estou fazendo isso, ou até mesmo na negativa, eu não estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, pay attention on that. Nós temos aí vários diálogos, para separar, vamos separar em duas situações distintas, esta que nós temos os dois aqui falando ao telefone, e uma outra situação é a dos outros dois personagens aí, né, numa quadra, num estádio, num gramado. São duas situações distintas, vamos começar por essa aqui, aos quais eles estão on the cell phone. Muito bem, o nosso amiguinho, perceba, a imagem nos dá uma ajuda danada, o primeiro que está à esquerda, está deitado, o que tem atrás dele? Está tocando música, perceba, e ele fala, hello Ana, what are you doing? Esta frase é importantíssima que a gente faz quando está trabalhando com o presente contínuos, o what é o que, ou até mesmo qual. Então, what are you, quando a gente faz a pergunta, o what, ou o is, vem para frente do sujeito. Então, what are you doing? O verbo to do, ó, entrou o ing, e aí a gente dá, na tradução, essa forma de mostrar o verbo acontecendo, tá? What are you doing? O que que você está fazendo? E aí, a Ana responde, I am, contraído, o I am ali, I am reading, and you, Carol? Are you doing homework now? Homework é dever de casa, né? Você está fazendo dever de casa agora? E aí, a Carol responde, não, I am listening, ó, I am listening to music, my daddy is cleaning the pool. Ó, o pai dela está fazendo o quê? De novo o presente contínuos. My daddy, é o sujeito, is cleaning. Assim você demonstra a ação acontecendo agora. Sempre o sujeito, sempre o verbo tubino presente, combinando com o sujeito, is, are, or, and, e o verbo principal, aquele que diz o que está acontecendo, tasca ing nele. Mesmo que o verbo termine com o y, study, você quer botar studying, fica o y e fica o i do ing. Y, i, fica um do ladinho do outro, no present continuous, that's no problem at all about that. Não tem problema nenhum com isso, é assim que se escreve em inglês. Ok? Y, i, juntinhos. Continuando, então aqui a Carol responde, no, I am listening to music, my daddy, o meu pai, is cleaning the pool. My daddy is cleaning the pool. Poo é a piscina. It's very hot today. Let's swim. Vamos nadar. Can you come? O verbo to go é o verbo ir. O verbo to come é o verbo vir. Can you come? Consegue você come, vir? Aí, a Carol responde. Não, a Carol não, né? É a Ana. A Ana responde, sure, good idea. Com certeza, sure é dando certeza. Good idea. Boa ideia. Can my sister go to? Ela faz uma pergunta. Quem é que pode ir junto? Quem é que pode ir também to? A irmã dela. E é claro que aí a Carol responde. Of course, claro. See you soon. Vejo você ou vocês, que o U também, no caso, fica vocês agora, porque ela é a irmã dela. Soon, soon. Ó, dois ossos, som de U. Em breve. Vou para a próxima página. Vai estar aqui. Agora nós temos os dois nossos personagens saindo da quadra, saindo do gramado. E um pergunta para o outro. Good game, né? Acabou o jogo. Um fala para o outro. Good game. Bom jogo. Bom jogo, Mike. Are you going home now? Ó, o verbo to go fica going. To go é ir. Você está indo para casa now, agora? E aí, o Mike responde. No, Peter. I am not. Eu não estou. I am not. I am, I am helping the coach. Eu estou ajudando o treinador with the equipment. Estou ajudando o treinador com equipamento. E aí, o nosso amigo Peter fala. I am waiting. I am waiting. Eu estou esperando for my mom. Can I help you? Posso te ajudar? E aí, é claro, que o coleguinha falou. Yes, please, por favor. I am taking all the balls. Eu estou taking, ó. Pegando todas as bolas. Can you put the t-shirts in the bag? Can you? Você consegue put, colocar the t-shirts, as camisetas, aonde? In the bag? Na sacola? Na mochila? E ele fala, sure, let's do it. Vamos fazer isso. Muito bem. Vamos seguir. Nós temos o exercício agora, já na página 106. O teacher está mostrando. Está lá. Comprehension. Vamos à compreensão. Exercise number one. Diz assim. Relacione os personagens ao que estão fazendo de acordo com os diálogos. É a Ana, a Carol, o Mike e o Peter. Personagens que a gente acabou de ler a historinha deles. Você vai colocar, então, a letra que cada um tem. A Ana é A, a Carol é B, o Mike é C, and Peter is D. E conforme o que está escrito aqui. Quem é que não está indo para casa agora? Isn't going home now. É A, B, C ou D. Correção lá nas nossas encontros de Thursday afternoon, quinta tarde. Quem é que está lendo um livro? A, B, C ou D. Is reading a book? Is waiting for his mom? Quem é que está esperando pela mãe? Is listening to music? Qual letra vai ali para quem está ouvindo música? Quem é que está going to Carol's house with her sister? Indo para a casa da Carol com a sua irmã. Is taking all the balls? Pegando todas as bolas? Is helping his friend after the game? Está ajudando o amigo depois do jogo? Perceba como as frases estão escritas dentro do present continuous. Sempre vai ter um sujeito, o verbo to be. Sujeito, o verbo to be is R-O-N. E o verbo principal, o ING. Quem é que está helping his friend after the game? Quem é que está waiting to swim with her friends? Quem é que está esperando para nadar? Quem é que está helping the coach with the equipment? Ajudando o treinador com equipamento. E quem é que está putting the t-shirts in the bag? A, B, C ou D, cujos nomes estão ali relacionados. Exercise number two, aí nesta mesma página, quinto ano, 106. Pede, numere o diálogo na ordem correta e pratique-o em duplas. Aquela situação praticar fica meio difícil para a gente, mas você pode ler em voz alta para você mesmo. Vá perdendo a timidez. Se não tiver o Dery ou a Mama aí para treinar isso, fale consigo mesmo. Fale em voz alta. Execute isso, né? Pratique a parte oral. Você tem que se ouvir. Você tem que perder a vergonha. Só assim você vai conseguir melhorar a tua pronúncia. Não é? Então, esse exercício aí, tem um diálogo. São cinco frases. São duas pessoas conversando. Eu vou dizer. Bom, primeiro, a frase é quando eles se cumprimentam, ok? A segunda frase é um perguntando para o outro o que a pessoa está fazendo. A terceira frase é a pessoa responde que está ou não está fazendo. A quarta frase, eles combinam uma coisa para fazer junto. E a quinta é quando um diz para o outro. Valeu, é isso aí mesmo. Boa ideia. Olha a dica aí. Quinta-feira a gente corrige. Na página 107, essa que o teacher está mostrando aí, mais um pouquinho, nós temos lá o listen, listen and practice. Você escuta com atenção e pratica. Diferença de hear, hear, ouvir. Listen, ouvir. Listen, ouvir com atenção. Hear. Ah, enquanto eu estava listen à aula do professor, I heard, que é passado de hear. I heard a cache, you know. Como é que seria barulho? Enquanto eu estava ouvindo, listen, aula do professor, eu ouvi, I heard, passado de hear, barulho de carro lá fora. Diferença entre listen e hear. Right? Bom, aqui está pedindo o seguinte. Ouça, repita e use os verbos para completar as lacunas. O verbo sleeping, estão todos eles no ING, perceba. Dormindo, bebendo, jogando ou brincando, trabalhando, dancing e drawing, que é desenhando. Sleeping, drinking, playing, working, dancing, drawing. Você tem várias cenas, cada cena tem uma frase embaixo, as frases estão incompletas. Você vai completar com essas palavrinhas que estão no gerúndio, no ILG aqui. Estão todos verbos, não é? Você reparando na cena, você vai conseguir completá-los. Eles estão já escritos de forma correta. É só ver a cena e completar, conforme o diálogo, a cena lhe mostra. Correção, quinta-feira à tarde. Eu vou para a next page, eu vou para a página 108. Exorcise number one. Esse que o teacher está mostrando aí. Então, tá, tá lá escrito, exorcise, pede o exercício number one. Preencha as lacunas do texto com os verbos que estão no quadro. O verbo é o verbo eating, que é comendo. Playing, duas vezes ele vai aparecer, que é jogando ou brincando. Looking, que é procurando, mas esse aqui eu acho que é olhando, porque procurando é looking for. Aqui é só looking, deve ser olhando. Driving, que é dirigindo. Jumping, que é saltando. Sleeping, que é dormindo. E o washing, que é lavando. Olha o diálogo abaixo, o Peter vai dar algumas dicas. A história para preencher com esses verbos é assim. It's three o'clock now. Agora são três horas. Mr. Jones is... Pontinhos, his car. Vou dar a dica, lavando. Jane and Alex are... Pontinhos, bola. Sheila is... Pontinhos, corda. Hope. Robert está... Pontinhos, his guitar, ou seu violão. Kate is... Está... Pontinhos, por ele. And... Pontinhos, uma maçã. And apple. 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 Doesn't matter. A senhora green, ó, M-R-S significa que é mulher. M-R é senhor. M-R-S é senhora. A senhora verde está pontinhos e o cachorro está pontinhos. Easy. Você pode reparar pela cena que a cena que está abaixo, ela te ajuda a perceber o que está acontecendo. Eu vou parar por aqui porque as próximas páginas é o mesmo tema, não é? E a gente vai, é, na próxima semana gravar o restante. Se você se achar confortável para resolver o exercício da página 109 e a página 110, até mesmo mais à frente, tudo bem. Mas o teacher parou aqui. Então, isso seria uma aula a ser gravada só na semana que vem. Nada impede da gente, da nossa live de quinta-feira, falar a respeito. Mas, a nível para todo mundo, vai até a página 108 aqui, do quinto ano. Ok, meus lindos, meus queridos, minhas lindas, minhas queridas. Thank you so much for attending my English classes. So, please, study the classes. Estude as aulas, elas estão gravadas. Don't do it on Thursday afternoon. Não deixe para estudar lá na quinta-feira, à tarde. Muita gente ainda não assiste a aula gravada e vai na quinta-feira com o livro em branco, para que o professor tenha que explicar de novo, uma das vezes. A gente perde um tempão e a gente só tem meia hora na live. E, às vezes, ainda tem um problema lá de conexão. Então, please, attend, que é assista, né? Assistir é atender. Então, attend, em inglês, as nossas aulinhas gravadas. Beijos, kisses for everyone, holds, e a gente se vê on Thursday afternoon. Ok? Bye, bye.